Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao Senhor. Nome mais lindo, nome mais lindo, igual ao Senhor. Toda culpa, toda vergonha, o meu amado em si levou todo pecado. Todo pecado foi derrotado, mas algo que a neve me tornou toda culpa. Toda culpa, toda vergonha, o meu amado em si levou todo pecado. Todo pecado foi derrotado, mas algo que a neve me tornou. Oh, 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 oh Jesus 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 Esconda a culpa Toda a culpa Toda a vergonha Meu amado Meu amado E se derrubou Todo o pecado Foi derrotado Mais algo Mais algo que a neve Nos tocou Vamos lá! Oh! 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 Jesus! Jesus! Oh! 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 Estamos vestidos do Cordeiro Estamos vestidos do Cordeiro Estamos vestidos do Cordeiro Aquele que é perfeito Estamos vestidos do Cordeiro Estamos vestidos do Cordeiro Estamos vestidos do Cordeiro Aquele que é perfeito Aquele que é perfeito Aquele que é perfeito Estamos vestidos do Cordeiro Estamos vestidos do Cordeiro Aquele que é perfeito Aquele que é perfeito Mais salvo que a neve Aquele que é perfeito 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 E eu só recebo Ele que fez isso tudo A Palavra de Deus diz em 1 João 4, versículo 17 Que isso é perfeito o amor para conosco Para que tenhamos confiança no dia do juízo Pois qual Ele é, somos nós também deste mundo Nós somos o que Ele é Nós temos o que Ele tem Por causa do que Ele fez Por causa do que Ele fez Nós somos o que Ele é Nós temos o que Ele tem Por causa do que Ele fez Por causa do que Ele fez Nós somos o que Ele é Nós temos o que Ele tem Por causa do que Ele fez Por causa do que Ele fez Por causa do que Ele tem 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 Jesus, Jesus Jesus, Jesus Amém. Amém.